Um foragido da justiça foi preso, olha só o que ele aprontou, ele bateu o carro que ele estava, ao fugir de uma abordagem da polícia, e o carro ainda era roubado. É treta demais da conta, né? Veja como foi a prisão. Com a batida, os dois carros ficaram bastante danificados. Estas fotos, tiradas pouco depois do acidente, mostram o Fiat Palio que estava parado no sinal e foi atingido pelo Corolla, que vinha em alta velocidade e na contramão. Segundo a polícia, no veículo estava um homem que tentava escapar da PM. O bairro Niterói e os Eatros visualizaram esse veículo em atitude suspeita. A hora que se direcionaram para o veículo, o veículo evadiu, e então iniciou essa perseguição e culminando, infelizmente, com um acidente no centro da cidade. Três pessoas que estavam no Palio ficaram feridas. Elas foram socorridas e levadas para a UPA. Tudo aconteceu neste cruzamento, um dos mais movimentados do centro de Divinópolis. Depois da batida, o motorista do Corolla fugiu e se escondeu em um lote vago. Ele foi perseguido e preso pelos policiais militares e, durante a abordagem, ainda tentou se passar por outra pessoa. Jardel Maico Brás, de 31 anos, foi levado para a delegacia. No primeiro momento, ele não se identificou de maneira correta para os policiais. Felizmente, nossos policiais o conheciam, infelizmente, de crimes anteriores. E ele acabou assumindo sua verdadeira identidade. E também foi confirmado que ele havia fugido da penitenciária do Traladeira no final do ano passado. Jardel já tinha sido preso por homicídio e furto. Segundo a PM, o Corolla em que ele estava foi roubado. O veículo foi roubado na cidade de Cláudio, no dia 4 de janeiro. Agora, na data em que o veículo foi localizado ontem, os militares tiraram fotografias do cidadão que foi preso e enviaram para os policiais lá na cidade de Cláudio. Os policiais, então, procuraram a vítima que, de imediato, reconheceu aquele autor como autor do roubo do veículo. Eita, emprencada, então. Ele foi reconhecido pela vítima, dono do carro. Bateu o carro do rapaz, mas, graças a Deus, dá para recuperar ainda a parte do prejuízo. É fugitivo. Meu Deus do céu. O que é isso? O carro também aqui, ele bateu, não tem seguro. E aí o coitado do rapaz vai ficar com prejuízo, porque como é que o cidadão desse vai pagar? Difícil, né? Como é que fica? É o Brasil, lamentavelmente.